Meu nome é Glauco Soares Ferreira, sou superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Piauí. Vou falar sobre a participação da CGU na Operação Delivery, deflagrada nesta manhã, em decorrência de um trabalho conjunto realizado entre a CGU, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. No dia 1º de maio deste ano, foi noticiado na mídia local, na internet, que a Polícia Militar do Estado do Piauí apreendeu 379 mil reais em um veículo que vinha do município de Fortaleza, em direção ao município piauiense de União. De acordo com informações prestadas pelo motorista deste veículo, que é servidor da Secretaria Municipal de União, esses recursos seriam relativos a um contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de União e uma empresa cearense para o fornecimento de livros didáticos. A partir dessa informação, a CGU começou a fazer o levantamento de quais foram os contratos firmados pela Prefeitura Municipal de União, cujo objeto fosse livros didáticos. Foram identificados três contratos e, em dois deles, firmados com a empresa Rosalba Maria Costa Oliveira, nos valores de 541 mil reais e aproximadamente 586 mil reais, foi identificado um superfaturamento em torno de 205 mil reais relativo a um desses contratos, que é o contrato número 28, 2020. Esse superfaturamento decorre da identificação de terem sido fornecidos livros em uma quantidade superior à quantidade de alunos registrados no censo escolar na Prefeitura Municipal de União. Enquanto no censo constavam 2.224 alunos que receberiam esse material, que são relativos à quinta, à nona série, no censo escolar, então, na aquisição feita pela Prefeitura Municipal, o quantitativo foi de 3.610 mil reais. Isso corresponde a um excesso de livros adquiridos em torno de 38% em relação à quantidade de alunos existentes nas séries, em relação às quais os livros serem fornecidos, representando um superfaturamento em torno de 205 mil reais. Essa foi a análise inicial feita pela CGU, com base nas informações escolhidas em relação aos contratos firmados pela Prefeitura. Ocorre que, nesta manhã, a equipe de auditores da CGU, que acompanhou os agentes da Polícia Federal nas buscas e apreensões realizadas na Secretaria Municipal de Educação de União e na Prefeitura Municipal de União, não identificaram nenhum indício de que qualquer livro tenha sido entregue em relação à execução desse contrato 28-2010. Até agora, não há nenhuma documentação que demonstra a entrega desses livros. Então, o que inicialmente corresponderia a um superfaturamento em torno de 205 mil reais, agora há indícios de que esse superfaturamento tenha sido, na verdade, de 541 mil reais, que é o valor correspondente à totalidade do contrato nº 28-2020 firmado entre a Prefeitura Municipal de União e a empresa Rosalba Maria Costa Oliveira. Há ainda o outro contrato, nº 29-2020, num valor em torno de 585 mil reais, em relação aos quais a CGU fará as análises do material apreendido nesta manhã para ver se há ainda alguma inexercição contratual, algum superfaturamento, alguma evidência de entrega também em quantitativo, além do necessário, para que nós possamos apurar o prejuízo efetivo causado às corpos públicos. É isso, muito obrigado.